Música Sei que recomeçar não é tão fácil Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terás dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Sei que recomeçar não é tão fácil não Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terás dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar O Senhor tem tudo preparado Praquedo Pra conquistar E não importa como foi o teu passado Se gargante Não desista Você precisa Crer E sobre as ordens Do Senhor A rede vai lançar E no mesmo Lugar da dor Deus vai Restaurar E no mesmo lugar Onde tudo deu errado É o lugar Que Deus vai te honrar E não importa Como foi o teu passado Com Jesus Você vai voltar lá E no mesmo lugar Onde tudo deu errado É o lugar Que Deus vai te honrar E não importa Como foi o teu passado Com Jesus Você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Pra vencer Pra vencer Amém.